Pega o tempo e diz pra ela Se daqui vem fez o bote A resposta é que ela deu Se daqui vem fez o bote O seu poder pulou na caixa A de cabeça é o doce A de cabeça é o doce A de cabeça é o doce Ela pula de galope Se ele não vai te dizer Se ele não vai te contar O que eu não tenho direito Se ele não tem que acabar Se ele não se quer em vão Se ele não se põe a imaginar Se imagina a cria mesmo Se nem medo não vai dar Lá de trás daquela terra Corre água com sabão Comida de apaixonado É que água com o perdão Encontrei a muriçoca No caminho de olhos d'água Todos gostam de farinha E do anjo e trafioca Pega o tempo e diz assim pra ela